E aí Sobe 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 Esquerda Vai por tudo meu Pega esse safado Olha o Olha que filho da Mano eu adoro esse voic É ué É ué Vai mano bota a cara aí de novo Seu arrombado Vai Já me viu tá O de trás tá morto Só mais um Boa Beleza Clipa aí galera Pode clipar aí que vai rolar O banzinho do preconceito Assista Assistas não passarão Manda pra mim no twitter por gentileza Que eu já vou mandar pra Activision Vai Vai Já Já quita Já quita Já quita Tô em cima do carro do cara Não desce Mata ele vai me atropelar O cara no caminhão Tirar Não dava mano Tem no prédio Cuidado Eu errei tudo Foi mal ali Não dá pra acertar o tiro lá Mano embaixo de nós só tem os cara esperando nós pular Tá ligado Manda Derrubei o cara mas não consegui finalizar Manda eu vou pular aqui tá ligado rapaziada Dá licença Um atirador Toda Fudeu Fudeu Matei outro Era ele Acabou o tempo Não acabou Eu tô querendo arrumar uma namoradinha Mas tá difícil porque eu gosto de mulheres mais velhas né De 12 É de 12 é boa Quer dizer não Você não pode fazer isso Boa pra você cara Eu posso falar isso Você não pode não Vou sair daqui preso caralho Amor de Deus De novo né Amor de Deus eu falei de novo Taruru 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 Pega ele Pega ele Batei O Jefferson e o Gui Não matou Fechou pô Topdut acabou gente Acabou já era Acabou o jogo Acabou Clemm Acabou não tem mais jogo não Eles destruíram o jogo nosso que a gente ama tanto Enfiaram tudo dentro do cu É isso que eles fizeram Concordo com você Tô contigo Só de raiva eu vou comer 3 Big Mac Já entrei Convidei pra ir Já entrei Já entrei Eu juro Juro que velho Juro que velho Doente aí velho Doente Pega ele tá boa aí velho Convidei pai É É agora É agora É agora É agora Olha o gol 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 Atrás agora Atrás atrás Morremos Morremos Sobe 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 Filha da mãe Eu te levo Eu te levo Abaixo de cabeça Abaixo de cabeça Abaixo de cabeça Abaixo de cabeça diabo Lá parango Oi Tá usando macrinho Não não O que usa é tu Tem 3 no caso lá em cima É no telhado é No telhado é Caralho foi um botando aí É aquele joguinho É da barretada Aí você cai no palo do pateta né Aí eu vou ser obrigado a vencer um golpe de judô Vou dar o couve pra ele finalizar Pera aí Ninguém deu a cara O cara tá aí em cima ainda velho Pelo menos um Deixa eu ver agora Olha lá Olha lá Ladrão 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 Sim Eu te ajudei rapai Eu te ajudei Arma Ardículo Aqui na frente tem Ó o filha da mãe Desgraçado O arroco Ó o carro passando aí Rascar 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 Opa Tropeçou Ooooo Lombra eterna Ó a macoista aí ó Derrubei 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 Tem outro time vindo ali ó Outro time vindo ali ó Passante de Jesus Esse moleque tá andando goxa Vai lá mata eles velho Eu vou te comprar Tá nocado Tá nocado o cara ali Tá revendo Os dois de pistola tá Mas tem que ir agora Pode ir Aí Boa linda Acabou Acabou Já vou te comprar Bota pro lobby aí Os hospedais de foco Valeu Lulão Ó o vant Ó o vant É o vant Muita gente aqui velho Peraí Compro o vant ali Vambora Carro Carro passando na rua aí ó Caralho Tudo eu velho Tomo dinheiro aí velho Caralho que porra é essa Carma pisca na hora que atira Olha isso velho Ó essa arma aqui Quando eu atiro Ela pisca branco É assim mesmo? É bug É bug Tá bugado Tá bugado Vambora Ó Essa aqui tá boa Não tem esses quatro cara É o que? Como é? Não entendi Entendi nada velho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Matei Tomei costa Vamo a caça Aqui Tomei daqui ó Tô no cover Vou cair no parenga Calma Deixa eu cair no parenga Vai 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 Não se preocupa Vai dar certo Tá no subsolo Tô tomando Tô tomando Tô tomando Mataram 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 da rua Aqui ó mais um mais um Marquei real Não não mais um ali Vamo da bunda Vistola é lixo Vamo X1 Ganhou PORRA Tem o boneco gota o braço Tô louco pra ver essa finalização PORRA Os caras pegaram o carrinho Vai Lulão Debre colite azul Lulão Batei Me ajuda! Cadê, cadê, cadê? Aí, lá da puta que pariu lá, mano. Eu tô safe aqui, mano. Se alguém puder voltar... Eu volto. E o cara mais voltou! Mas eu queria saber onde tá esse cara. Mostra, véi! Dentro do galpão comigo, eu matei um. É, galpão. Eles devem ter ido pra loja ali, né? Ó o creminho. Fala baixo, senão eles vão ouvir nós. Fala baixo. Boa, boa, boa. Fala baixo, boa. Nossa, um monte de corpos. Um monte de gente morta. Aí, ó. Tá aí. Foi pra cima. Boa, mano. Ficando louco, porra. Matei ele com... Acabou o tempo. O objetivo falhou. Matei ele com uma faca de arremesso na peça. Clebinho, o que você acha das pistolas desse jogo, mano? Ah, eu acho que quem tá usando esse zaquimbo aí... Ah, eu desejo tudo de bom, né? Que a pessoa tenha a oportunidade de realizar o sonho das vidas dela. Tipo, assistir um show do Michael Jackson ao vivo. Ao vivo é bom, é bom. O show do Mamonas ao vivo. Ter a oportunidade de apertar a mão do Gugu. Pessoalmente. Isso tudo. É Darks, eu terminei meu namoro. O que fazer? Mano, nada é mais triste que terminar um namorinho, né? Menos aquele episódio que o Chaves é acusado de ladrão. Aquilo lá é a coisa mais triste do mundo, é aquilo lá. Então, tem coisa mais triste do que isso. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Sorrisia. Como é que fala pra pessoa sorrir? Sorrigia? Sorria. Sorria. Então... Tomei. Vem aqui! Sorrisia. Growia. Não, não é a minha pagar. Esque выглядит. Assioar muito no barrigo, pôr! Esque birda highways Naruto urassa parte Türkiye, acho que ele já tá at хочу ir no Bar им. Se tem o lacre verde da PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Se tem o lacre verde da PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. O peso é certo, o botijão foi revisado.